Música 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 鳴り響く音 身体を飲み込んで行く もう恐れる事 感じないくらいの O que você vê no coração, o meu irmão é o meu irmão é o meu irmão é o seu cara Eu não sei se você não tem nada Se chama Oba Serhaga, ele faz parte de um personagem de jogo E ele ainda está sendo muito recente, por isso que tem muita gente que ainda não conhece Com o tempo já faz sucesso por aqui